É de memória que você precisa? É de RGB que você precisa? Então fica até o final do vídeo que tem novidade chegando. Eu sou a Duke e estou com o Oswaldo da HyperX, por favor. Tudo certo? E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente está trazendo mais uma novidade, a Predator RGB da HyperX, para completar a família RGB, para ficar bem bonita as coisas e alta performance, né? Agora não é só a sua placa de vídeo, é só a sua placa mãe que vão brilhar. Tudo brilhará. A Predator RGB está disponível em módulos de 8 GB e também à venda em kits de 16 e 32 GB. Estamos falando aqui de uma memória DDR4, que suporta frequências de até 2933 MHz. Lembrando que para chegar nessas frequências, a sua placa mãe precisa ter tanto o slot DDR4, como também suporte ao XMP ou o AMP, dependendo aí de qual é o seu Intel ou AMD. Bom, então a gente está aqui falando de uma memória que tem alta performance, baixa latência e, além disso, ela tem o RGB. O RGB que é a cereja do bolo, né? Que deixa tudo mais bonito. Que deixa tudo mais bonito, né? Para a pessoa que gosta aí de mostrar mesmo o computador, ela conta com essa barra luminosa bem legal também, que dá esse efeito da distribuição de RGB por cima dela. E também contando com o dissipador, né? Da HyperX também, que dá um visual bem legal também para a máquina. Esse modelo que a gente tem hoje, ela é compatível, né? Com todas as placas DDR4, na verdade. Ela tem uma configuração padrão, né? De iluminação, então se você não tem uma placa que tem o software de personalização, né? RGB, você vai poder utilizar ela, mas ela não vai ter como você modificar a iluminação. Ela tem um efeito RGB Wave, né? Que já vem pré-conturado e já fica nesse. Sincronizada, né? Contando com o Infra-Red Sync, né? Que é uma tecnologia exclusiva que evita o uso de cabos desconectados na memória para ter a sincronização da iluminação. Legal! Então pode ter um, dois, três ou quatro módulos que vai sincronizando. Isso, exatamente, através do infravermelho que ela tem para comunicação e sincronização das memórias. E aí se a pessoa tem o software, ela pode sincronizar a iluminação da placa-mãe com a placa de vídeo, junto com a memória também. Ou seja, não é necessário fazer o download de nenhum software, porque se você já fez o download do software da sua placa-mãe, é por ele que você vai fazer a configuração do RGB na memória. Uma coisa bem legal é que a sincronização da iluminação dela é feita totalmente via infravermelho. Então aí evita ter algum tipo de conexão via cabo nas memórias e a gente pode ver que a sincronização feita por infravermelho, se ela for interrompida por alguma coisa, vai dar para perceber mesmo que elas continuam funcionando, mas não em sincronia. Vou tirar aqui para mostrar a sincronia, voltando novamente. Vou colocar em outra. E se era a memória RGB que você queria, está aí a HyperX Predator RGB para completar o seu setup. Lembrando também, para quem ainda está em dúvida se a placa-mãe vai funcionar com essa memória ou não, vai ter um link aqui na descrição para você dar uma pesquisada. É um link da própria Kingston que faz a consulta para ver a compatibilidade. E lembrando também, como todas as outras memórias HyperX, essa Predator RGB também conta com a garantia vitalícia. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa também as notificações e usa o campo dos comentários para falar o que você achou desse vídeo. A gente vai ficando por aqui e até a próxima. Então é isso aí. Se era a RGB que você queria, toma aí essa nota. Toma na sua cara. Toma na sua cara. Toma na sua cara. Toma na sua cara. Toma na sua cara.